Na percussão, Vitória dos Santos O jogador musical do disco, com violão, na parceria, nas músicas e tudo mais, na força total, Kiko de Nute O diretor artístico do disco, na composição, também na parceria, na força, na voz, Romulo Freud Na supercurrida, Ariane Molina No pandeiro, Kai Helfel Ali na produção, em Sérgio Geral, em Sérgio Vitor Por enquanto, o Thomas Aris, também na produção, na bateria O Pedro Dantas Porra, Pedro, o Pedro Dantas não dá, chico? Ele é o meu preferido, pô E vamos ver? Pô, Gui Helfel, de novo, ok? Pô, Gui Helfel E, modestamente, eu Vamos lá Pô, Gui Helfel Onde eu não quis queimar Mas não vou te ouvir A brasa quente, a brasa quente, a boca Eu gostei Feito, maquina dor Pela bebê Pai Provinho Vem São 6 Pai 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 Hoje sai sem deixar uma só saída Hoje eu fiz a vida das catedrais O frio dos três estrelas e nada mais Hoje os animais queimam no céu Tudo que havia no sol e tudo que havia no sol Tudo que havia no mar se lava Tudo que havia no sol e tudo que havia no sol Hoje eu fiz a vida das catedrais Lá, 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 lá E a bomba cai Lá, 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 lá E a bomba cai Lá, 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 lá Loco o caim do sol Loco o caim do chão Pregue a menção nessa volta viva Lá, lá e a manhã No mundo o caminho o que o sol Yá com o vagas O caminho o chão Lá, lá e o povo Diz-se-se Yá com o vagas No mundo o caminho o sol Lá, lá e o coração O caminho do chão, o caminho do céu, nossa porta-luva. O caminho do chão, o caminho do céu, nossa porta-luva. O caminho do céu, nossa porta-luva.